Um dos maiores sucessos do Cirque de Solé. Daqui a pouco você vai conhecer esse cara. Olha só, ele fez o maior sucesso na abertura do Pan. Sabe quem é ele? O Wellington Lima também me escreveu, falou Gotino, esse cara na abertura do Pan sou eu. Eu falei, você tá brincando, vamos conversar? Vamos fazer uma reportagem pro Balanço? Daqui a pouco você vai ver que história linda tem esse cara. O brasileiro que era vendedor de pipoca e picolé e se tornou hoje um dos maiores artistas do Cirque de Solé. Ele foi uma das estrelas da abertura do Pan. Você vai conhecer agora o Wellington Lima. Sabe onde ele mora? Las Vegas. E ele falou comigo, a capoeira, as acrobacias e o esporte mudaram a vida deste grande campeão na vida. Medalha de ouro pra ele. Ele foi uma das estrelas do Pan. Este personagem da cerimônia de abertura representou o que é a vida de um atleta. Um gladiador, um ser que busca ultrapassar os limites e desafia a física, o corpo e a alma. Mas repare, este atleta, acrobata, artista tem um gingado diferente, que a gente conhece. Sim, ele é brasileiro. O Wellington Lima faz parte do Cirque de Solé e participa hoje do Balanço Geral. Olá, Gotino. Olá, amigos do Balanço Geral. Meu nome é Wellington Lima, conhecido no mundo da capoeira como palhaçada. Logicamente, dá pra ver que eu sou brasileiro, nasci em Recife. Há quase 18 anos estou aqui representando o Cirque de Solé. O Wellington é de Recife, mas hoje vive nos Estados Unidos. Atua no espetáculo Michael Jackson 1, um dos maiores espetáculos do mundo. É o Michael. Vamos fazer história. Ele já vendeu picolé e pipoca em Pernambuco, mas a capoeira lhe abriu portas. E hoje, é ele quem dá as cartas na terra do jogo e do show business em Las Vegas. Atualmente, estou no Michael Jackson 1, aqui em Las Vegas, e adoro o que eu faço. No último dia 10 de julho, fiz uma apresentação super especial na cerimônia de abertura do Pan-Americano, representando o Guardião da Luta. Para mim, foi um sonho se tornando realidade. O Wellington pode não aparecer no quadro de medalhas do Pan, mas é sem dúvida uma das mais belas medalhas de ouro do Brasil nesse grande evento das Américas.